tá indo, tem que mexer forte, tá gravando, fala gente, na minha mão faz mágica gente, tá parando de grudar cara, gente, olha, olha gente, para de grudar gente, olha, olha isso aqui gente, olha que maravilha gente, olha, olha, olha gente, olha, olha que maravilha gente, parando de grudar, caraca gente, a árvore está com milagre, sério, caraca, ela está brincando, a compensou, eu estou mexendo ali, você está toda hora pegando na mão, uou, coloca aqui, cai, cai, coloca aqui, boa abertura, uau, 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 ei, 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 eu consigo só com, vai, joga logo tudo, na minha mão faz mágica, tem que, tem que colocar a cor, tem que ter o peito também? E aí Caio Caio, vai lá pegar um peito comigo Rápido Misericórdia Misericórdia, gente Tô vendo Caio Eu não tenho culpa Você tá gravando Pô Gente É bom que tu tá em prova Tenho Tenho dois slime Gente, olha como é que tá ficando Na minha mão Não Gente, olha Olha Meu pé tem Eu Minha carinha Vai ficar roxinha Tô todo sujo Ué, coisa de criança Não Tchau 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 Tchau